Música Boas malta, sejam bem-vindos a mais uma review Hoje venho vos falar de um kit, mais propriamente do kit F1 SE de Spenceigar Como podem ver, já tem aqui o kit comigo Vou passar agora a mostrar-vos o kit ao pormenor e como fazer refill neste sistema E depois dar-vos a minha opinião pessoal acerca do mesmo Sejam bem-vindos de novo à minha review ao F1 SE de Spenceigar Como podem ver, temos aqui, entre aspas, um kit completo Aqui só está uma bateria e o atomizador ou o claromizador Vou só abrir aqui o kit Como podem ver, aqui a parte superior do atomizador ou o claromizador Parece uma caneta Vou só tirar a bateria para vos mostrar ao pormenor o kit em si Aliás, desenroscando assim, ficam já a ver a parte interior Isto é só uma parte de proteção, entre aspas, para o kit ficar mais bonito É só enganchar aqui, como podem ver, enroscar e já está a tapar o claromizador Vou só tirar aqui isto também A bateria, como podem ver, uma bateria do género Ego Também com proteção 5 cliques, como podem ver Já está desligada Vou só pousar então aqui a bateria E vou-vos passar a mostrar o claromizador Como podem ver aqui, o claromizador com algumas melhorias em relação aos anteriores Principalmente aqui na parte superior Como podem ver, o sistema tem umas melhorias Mesmo a parte, entre aspas, a drip tip Já tem aqui esta borrachinha E, como podem ver aqui, a borracha Vai proteger para não estarmos a beber líquido Como acontecia em versões anteriores Mesmo o método de fazer refill Já tem aqui as entradas laterais Que é só com uma garrafinha com agulha Engaixamos aqui e podemos fazer refill à vontade Vou só fechar aqui isto E passar-vos a mostrar As tampinhas que tapam o claromizador É muito igual Vendo assim Aliás, vou só meter aqui para vocês terem uma ideia melhor Olhando assim para ele Parece um Apollo E Mas não é um Apollo E 580 É um claromizador com uma tampa de proteção do mesmo Mesmo o próprio sistema De tirarmos a tampinha que está para a drip É desenroscar Como podem ver, só se enroscar Guardamos E vou-vos mostrar assim Que é para terem uma ideia como é que fica Fica deste género Como podem ver Um bocado igual ao Apollo E Mas, segundo o que dizem, é melhor Podem ver Vou só voltar a montar Na bateria Para montar Enroscamos aqui o claromizador E temos a tampinha de proteção Enroscamos E como podem ver Está pronto a utilizar Vou passar agora a mostrar-vos Como fazer refill neste sistema Para que caso comprem um Fiquem já a saber como se faz refill neste sistema Para fazermos refill neste sistema de claromizer Ou no F1 ESIG Muito fácil Tiramos esta tampinha superior A boquilha Depois, como podem ver Temos ali duas entradas laterais Com uma garrafinha Destas com agulha Estas garrafas podem ser compradas No site da Spendigar, por exemplo É só encaixar aqui E Pressionar E como podem ver O líquido já está a descer Para dentro do claromizador Só ficar a pressionar Vamos encher o claromizador E pronto Tiramos A garrafinha E como podem ver Já temos o claromizador Cheio Metemos a boquilha em cima E está pronto a utilizar Muito fácil fazer refill Com uma garrafinha destas Ou mesmo com uma seringa Algo Que seja Do género uma agulha É só encaixar Nos rasgos laterais Do claromizador Pressionar Encher E está pronto a usar Sejam então bem-vindos de novo A minha review Ao F1 ESIG Como podem ver Já tenho aqui o cigarro Completamente montado Como já vos mostrei A parte do atomizador Agora está montada Na bateria Uma bateria de 650 mAh Do tipo Ego Muito similar Às baterias Ego Com a função De 3 cliques Para desligar Como podem ver E 3 cliques Para ligar Muito prática Temos aqui A parte do atomizador Do F1 ESIG Aparece-se uma caneta Depende de style É só Desenroscar A parte superior E Temos uma boquilha Do tipo Dos sistemas de tanque Dos sistemas de tanque Type A Ou Type B Muito prática Muito fácil De usar Vamos ter alguns problemas Entre aspas Como tínhamos Nos sistemas de tanque Que era Conforme vamos Vaporizando A condensação O líquido Vai subindo E vai ficando Armazenado Aqui Nesta parte superior Muito facilmente Com o clipe Conseguem tirar A tampinha superior E limpar O excesso de líquido Que possa estar Aqui dentro De resto Vou passar Então A mostrar-vos Como é que este Kit funciona E como é que ele se porta Como podem ver Uma produção Muito boa De vapor Estou a utilizar Um líquido Homemade 50-50 VGPG Como puderam ver Uma produção de vapor Muito, muito boa Sabor também Muito bom Sente-se O sabor do líquido Como vos disse É um líquido Homemade Sente-se muito, muito bem O sabor Deste líquido Muito bom O líquido É 18mg Quanto ao Oterotite Diria que Está um bocado acima Sente-se um bocado Acima dos Os 8mg Diria que Talvez próximo Dos 20 24mg Temperatura A temperatura Do vapor Diria que Nem muito fria Nem muito quente Superior Dos sistemas De tanque E inferior Aos cartinizadores KPR-808 Deu Uma temperatura Agradável Eu Pessoalmente Prefiro Uma temperatura Mais quente Um bocado Do que esta Mas Uma temperatura Agradável Muito bom Vou passar Também a mostrar-vos Como é que este Atomizador Entre aspas É por dentro Temos aqui Esta capa Exterior Para tapar O cartinizador O atomizador Ou Mais propriamente Um cleromizador Só Tirar Esta Capa Protetora E como podem ver Temos aqui O cleromizador Muito similar A De uma Review Minha anterior O cleromizador Com um LED Azul Interior Muito Muito Parecido Mais pequeno E sem um LED Claro Com a vantagem De termos esta Capa Protetora Que Enroscando Assim Na bateria Conseguimos Visualizar Por estes Rasgos Laterais Conseguimos Sempre ter a noção De quanto Líquido É que nos resta Ainda No nucleonizador Temos Temos também A vantagem De ter esta Tampinha Superior Só Emboscar E Podemos andar Com ela no bolso É só Ligar Três vezes Desligamos A bateria Andar com ela no bolso Sem termos Problemas De leakings Da bateria Se ativar Sozinha Nada Desse tipo De problemas Tiramos a bateria Três cliques Novamente Está pronto Vou utilizar Só tirar aqui A tampinha Superior E Como podem ver Muito Muito Prático Muito Bom Minha opinião Pessoal Acerca deste device É um device Muito Muito Bom Eu Pessoalmente Como já disse Gosto De sentir A temperatura Do vapor Um bocado Mais Mais Elevada Mas diria Que a temperatura Deste device Está boa Não é aquela Temperatura fria Como nos sistemas De tanque A temperatura Está mais alta Que a dos sistemas De tanque O que Logo Torna logo Um ponto Positivo A favor Deste device Isto é Para pessoas Que não gostem Da temperatura fria Dos sistemas De tanque Eu pessoalmente Não gosto Não sou grande Fá Da temperatura Fria Do sistema De tanque Prefiro Temperaturas Mais próximas Deste Ou mais próximas Dos cartomizadores KP808B1 Muito bom Boa produção De vapor Bom sabor Consegue-se sentir Muito bem O sabor Dos líquidos Temperatura Agradável Muito agradável Muito fácil De fazer refill Com uma garrafinha Com uma needle cap Ou com uma seringa É só Encaixar Nas partes Laterais Encher O clearomizer Está pronto a utilizar Muito, muito bom Muito bom E pronto Foi assim A minha review Ao kit F1S Sigo da Spend Cigar Espero que tenham gostado Fiquem bem E até à próxima Tchau 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 Tchau